Gente, eu vou tá fazendo um desafio com Aço, Aniel e Silvano. Quem acertar as músicas que eu vou dançar, vai tá levando 50 reais pra casa. Três músicas. O mestre Silvano, vai, acerta. Eu sei, eu não sou todo doido, mas eu vou falar. É Camilinha. Errou. Vai, Aço. Polentinha do Arrocha. Errou. Barbiguel. Errou. Bicho mais de burro, parece um jumeiro. Outra, outra então. É, essa daqui ó. Dança outra agora. Eu já sei. Eu já sei. Posso começar? Dei, dei logo. Depilim, bota o cavaco pra chorar. Mandei meu cavaco chorar. É, 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 Júlia. Acertou. Cadê outra agora? Que regra sou eu, outra. Eu sei. Eu sei, eu. Eu, 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 eu. É, primeiro é eu. Eu que disse logo. É eu? Peraí, é eu. Vem, polen, satisfazer, mora em mim aqui, né? Errou. É, não? Essa daqui ó. Vem, mora em satisfazer. Então, é, essa aí. Qual que eu tenho? Então, acertei minha filha. Tom, 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 tom. Um a um aqui ó. Vai, vou dançar a outra. Outra. Eu sei, eu sei. É, bandido, pão, mas com carinha de neném. Errou. A brincadeira acertou. Errou. Errou. Eu não quero dançar. Outra, outra. Eu vou empatar. Eu vou empatar. Eu sei. Peraí, peraí, peraí. Eu sei. Pode falar? Vai, fala logo. Não, não vale mais, não. Deixa eu ver como esqueci. É. Vai conversar pra si mesmo que tu gosta de um malandro. É, é. Eu tô te observando. Não acertou. Já era. Perdeu esse assunto. Ah, vim, polen. É, 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 é. Dança, bora. Vai conversar pra si mesmo que tu gosta de um malandro. Eu tô me observando. Você vem jogando atitude.